Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai bater um papo nesse vídeo sobre o curso. Em primeiro lugar, quais são as garantias? Como dito na nossa publicidade, você tem uma garantia de 7 dias, essa garantia é dada pela legislação brasileira, e se dentro de 7 dias você acessou o nosso curso e você acha que não é bem o que você queria, não gostou da qualidade, ou por outra causa, você não precisa me dizer o porquê, mas você pode somente enviar um e-mail para atendimento.com.br pedindo a devolução total do seu dinheiro. É sempre importante lembrar que nós estamos trabalhando com propriedade industrial, que é prima da propriedade intelectual, então não vale tentar maratonar o curso e depois pedir o dinheiro de volta, tá? Ética. Outra garantia que a gente tem é a garantia de 6 meses. Mas, lógico, depois desse prazo de 7 dias, você ainda tem a nossa garantia, porque a gente acredita muito no nosso material, mas é importante que você aplique as metodologias que a gente vai ensinar no curso. Se nesse período de 6 meses, após você falar assim, ah, não funcionou para mim de alguma forma, não tem problema, a gente vai agendar uma reunião e você vai nos comprovar que você aplicou a metodologia, que você seguiu, tudo certinho, assistiu todas as aulas. E se a nossa equipe verificar que realmente, para você não funcionou, a gente devolve o seu dinheiro de forma integral. Pessoal, é importante a gente lembrar que as garantias contam a partir da disponibilização do material para vocês. Na segunda-feira do dia 24, esse material vai estar disponível, tá? Então, começam-se a contar os 7 dias e os 60 dias das duas garantias a partir desta data. É legal a gente lembrar também que o registro de marca 360 vai se ater a ensinar você a trabalhar com marcas de produto e serviço. Você até vai entender o que são as outras marcas, como marca coletiva, marca de certificação e marca tridimensional. Mas nós não vamos ensinar como registrar e trabalhar com essas marcas. E por quê? Nós vamos se ater ao que dá dinheiro. As marcas de produto e serviço representam mais de 99% dos serviços prestados dentro do INPI. Por isso, conosco, você vai aprender a trabalhar com registro de marca de produto e registro de marca de serviço. Uma coisa super interessante aqui. Este curso fica disponibilizado para você, meu aluno, durante o prazo de um ano, tá bom? Um ano a partir de quando? A partir da data da disponibilização do material. Igual às garantias. E não a partir do momento que você comprou o curso. Pode ser que você comprou ali na semana da pré-inscrição, seis ou cinco dias antes da disponibilização do material. Não se preocupe, esses dias não irão contar. Pessoal, agora que a gente já falou das garantias, que a gente já falou da disponibilização dos materiais, vamos falar sobre o registro de marca, tá? O que é? O registro de marca, ele é um certificado que garante a quem fez o processo a propriedade da marca, tá? Quando a gente fala de propriedade, é algo que pertence a você, que você faz, você loca, você pode mudar, licenciar, tá? Então, a propriedade do sinal marcário. Essa marca pode ser de produto ou serviço, como a gente já falou. Como que eu gosto de explicar o registro de marca? Pensa em um terreno, tá? Hoje, no Brasil, para você comprovar que esse terreno é seu, existe um documento chamado escritura. A escritura, ela vai te dar poderes para que você possa construir, locar aquele terreno, ceder o terreno para alguém, tá bom? E, ao mesmo tempo, se alguém invadir esse terreno, é a escritura que vai te dar poder para que você retire essas pessoas, para que você acione o poder público e tire essas pessoas de cima do terreno. O registro de marca funciona da mesma maneira. É somente com ele em mãos, tá? Que você consegue... Ah, tem alguém me plagiando, tem alguém me pirateando. Então, com esse certificado que você vai conseguir fazer com que o poder público tome as medidas necessárias para parar esse plágio, essa pirataria. Ele é válido em todo o território nacional. É importante a gente salientar. Neste curso, você vai aprender a fazer o registro de marca brasileiro, válido em território nacional. A gente vai aprender o internacional? Não. Apesar de que a base é a mesma, pois o Brasil participa de um tratado internacional. Como somos signatários desse tratado internacional, você vai perceber que a base é a mesma. Onde a gente faz esse registro de marca? Marlon, é no cartório, é pelo correio, é em algum website? O registro de marca no Brasil é feito exclusivamente no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essa é a autarquia federal que cuida de registro de marcas, patentes, desenhos industriais e localizações geográficas. Da parte industrial, todos os registros são feitos dentro desta autarquia federal. Legal? Vou pedir para o Gabriel também colocar o site aqui para você já se adequar, já começar a conhecer melhor o INPI. E afinal, Marlon, qual que é o tamanho deste mercado? Vale a pena trabalhar com registro de marca? Vale e vale muito. Pensa assim, todo youtuber, todo canal do Instagram, artista, banda, toda empresa que trabalha com produto, todo nome de empresa, todo prestador de serviço, toda essa galera que eu falei precisa trabalhar respaldada em um registro de marca. Para quê? Alguns querem esse registro para nunca serem impedidos de utilizar essa marca e outros também querem impedir outras pessoas de copiá-los, de plagiá-los, de montar a sua ideia. Afinal, isso movimenta o nosso mercado. É isso que move. Se você nunca pensou na importância da marca, pensa assim. O que vale mais dinheiro? A fórmula da Coca-Cola ou a marca da Coca-Cola? Aposto que você sabe a resposta. O que vale mais na Tesla? O projeto do motor, do carro da Tesla ou a marca da Tesla? E é esse direito que o Estado dá de uma pessoa ou uma empresa adquirir a propriedade dessa marca que impulsiona o nosso mercado. Que faz com que o artista queira renovar, seja melhor. Que faz com que as empresas investam na melhora tecnológica, em pesquisas científicas. Afinal, por que eu vou investir tanto em pesquisa científica? Por que eu vou ser melhor que o meu concorrente se todo mundo pudesse usar a mesma marca? Já parou para pensar dessa forma? Se todo mundo pudesse usar aquela maçãzinha da Apple, Será que a Apple ia investir tanto em pesquisa tecnológica? Ia querer renovar tanto, né? Então, a marca, ela faz com que todo o mercado que a gente conheça se renove e melhore com o tempo. Em 2021, abriram 3 milhões e 800 mil empresas. Abertura de CNPJ. E isso quem está falando é a Receita Federal. Legal? Mas se você olhar o relatório do INPI, Ele vai falar que tiveram 386 mil solicitações de pedido de registro de marca. Ou seja, você viu a disparidade desses números? Outra coisa que é interessante a gente lembrar, É que esses 386 mil pedidos não foram feitos por essas empresas que abriram em 2021. Porque existem empresas que solicitaram o pedido em 2021, Mas que provavelmente abriram em anos anteriores a essa data. Logo, esse número começa a ficar mais distante ainda. Eu arrisco a dizer que menos de 100 mil empresas de 2021, Que abriram em 2021, solicitaram o pedido. Ou seja, 3 milhões e 700 mil empresas não solicitaram o pedido. Olha o tamanho desse mercado. E é por isso que vale a pena. Fora que trabalhar com registro de marca é apoiar o nosso empreendedor. Muitas pessoas não enxergam isso. Mas com o tempo trabalhando nesse mercado, Você vai presenciar empresas que fecham as portas, Porque tem que trocar a marca. Pensa em trocar o sinal marcário. Você fez site, Facebook, Instagram, Você já tem um público consumidor. Você tem que responder a uma ação judicial. Tem que pagar a indenização. E ainda trocar todo esse material. Tem empresa que não aguenta esse baque. Por isso é importante que mais profissionais, Profissionais éticos e realmente capacitados, Trabalhem com o registro de marca. Então, trabalhar com o registro de marca É apoiar e fortalecer a nossa economia. Legal, Marlon. Eu entendi do mercado. Eu entendi de toda essa questão que você falou nessa explanação anterior. Mas, afinal, será que eu posso trabalhar com o registro de marca? Quem que pode ser procurador? Quem que pode trabalhar? Pessoal, se você mora no Brasil, Você pode ser procurador. É sempre importante a gente salientar aqui. Dentro do manual de marcas, A gente vai estudar esse manual em conjunto com você. Lá fica bem claro que O procurador tem que ser residente no Brasil. Ah, o meu cliente está fora do Brasil. A gente também vai falar sobre isso. O cliente pode estar fora, Mas o procurador tem que ter endereço fixo no Brasil. Legal? Há alguns anos atrás, Se exigia que a pessoa fosse advogada. Hoje não existe mais essa exigência. Hoje qualquer um pode, sim, Representar outra pessoa, Física ou jurídica, Como procurador dentro do INPI. Afinal, não é jurídico. É importante a gente salientar que Você não está prestando um serviço jurídico. Você está prestando um serviço administrativo. E como dica bônus, Eu já deixo aqui para você. Não coloque a palavra jurídico Ou advocatícia nos seus materiais Se você não é advogado com OAB. E quem que pode ser proprietário de uma marca? Quem pode solicitar um registro de marca Como cliente aqui no Brasil? Toda pessoa que está com as suas faculdades mentais em dia E que, na verdade assim, Lá na aula de registro de marca, Sendo bem honesto com você, Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, Para menores de 18, Existe uma forma. Para menores de 14, Existe outra forma. A gente bate um papo sobre isso lá na frente. Mas o que mais vai bater nessa aula É a licitude. Você é lícito para atuar nesse ramo? Afinal, você tem CNPJ de açougue E quer registrar uma marca para a academia. Aí não pode. Não precisa tentar tirar essas dúvidas agora nessa aula. É só uma explanação geral. Mas a gente fala sobre isso No módulo de processos do INPI. Uma dúvida muito importante é Marlon, é meu sobrenome, Então eu não vou registrar. Marlon, registrei no cartório. Marlon, eu já uso há 10 anos, Então já é minha por direito. É muito importante você orientar Os seus clientes, amigos, Todos que você conhece, Que a única forma de você adquirir A propriedade de uma marca É tendo certificado expedido pelo INPI. Não há outra forma. Não confunda. Sobrenome, nome civil é uma coisa. Marca comercial é outra. Ah, eu uso há 10 anos, mas não registrei. Depois alguém veio e registrou na minha frente. Ele é o dono. E a gente passa frequentemente por isso aqui na Romper. Frequentemente. Ah, eu registrei no cartório. Ah, eu fiz o registro de direito autoral Na biblioteca de Belas Artes Ou em algum outro site de registro de direito autoral. Então a marca é minha. Pessoal, o registro de marca é feito exclusivamente pelo INPI E marcas comerciais tem que ter esse registro. Esse registro. Esse certificado. Legal? Uma dúvida frequente é E que você tem que aprender logo no começo. Qual é a diferença de registro de marca Para registro de patente. Tá? Então a patente é quando você inventa algo Que ainda não existe. Você vai lá no INPI e vai registrar uma patente. Se você melhora algo que já existe É uma patente de modelo de utilidade. Mas a marca que vai estampada no produto Na caixa, na fachada A marca da prestadora de serviço Essa é um registro de marca. Você vai perceber que tem muitos clientes Que vêm com o termo errado. Ah, eu quero patentear a minha marca Eu quero patentear o nome da minha empresa. Você como profissional não pode errar Não pode usar esse termo, tá? Outro termo que as pessoas erram a pronúncia E que eu não quero que você, meu aluno, erre É o termo do INPI. Frequentemente a gente vê materiais, entrevistas E até algumas pessoas que se falam Que são experts no assunto Falando INPI Por favor, gente E INPI Esse é o termo aceito. Show de bola? A gente fala mais sobre marcas Na próxima aula E eu espero vocês lá.